Olá, em nosso módulo 10 nós vamos começar a falar um pouco sobre sistemas de irrigação para começar, então, a introduzir o conteúdo de projetos de irrigação, embora, claro, para fazer projetos de todos os sistemas, nós teríamos que ter um curso só de projetos de irrigação. Então, a ideia aqui é passar os aspectos gerais de cada tipo de sistema, trazendo as vantagens e desvantagens, pois cada projeto, cada sistema se adequa a uma determinada condição, um determinado tipo de solo, tamanho de área, disponibilidade hídrica e uma série de fatores que nós vamos considerar aqui e colocar para vocês. Então, nós vamos começar falando de irrigação por superfície, para vocês entenderem um pouco melhor as divisões que os sistemas de irrigação se encontram, né? Basicamente, nós temos irrigação por superfície, onde dentro de irrigação de superfície nós temos inundação, temos sistemas de sulcos, né? Então, dentro de cada determinação dessa, nós temos aqui vários sistemas, a aspersão, onde pivô central é aspersão, ele asperge água, né? Então, aspersão convencional, os aspersores em si, os canhões, os rotores de irrigação paisagística, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, são divididos pelas formas de aplicação de água, né? A irrigação localizada, que então, o termo vem do fato de você poder localizar a água apenas próximo das plantas, apenas próximo do sistema radicular. Então, geralmente, né? O termo se dá a culturas que tem espaçamento entre linhas, que não são aquelas culturas que fecham o que o docel se encontra, né? Por isso, localização da irrigação, no caso, café, citros e dentre outras, né? O termo em si vem daí, embora já se faça hoje, já se use, em alguns casos, irrigação localizada por gotejamento em área total, né? Umedecendo todo o solo, mas aí nós vamos, então, falar um pouco mais disso nos próximos módulos. E a sub-irrigação, que aí entra, então, a própria irrigação localizada por gotejamento, porém gotejamento enterrado. Algumas pessoas chamam de gotejamento enterrado, outras de sub-irrigação, enfim, vários são os termos e não é essa a preocupação que eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês entendam as características de cada sistema. Então, nós não vamos ficar nos prendendo muito a terminologias aqui, tá? Bom, gente, basicamente, é claro que nós temos um início através da irrigação por superfície, que era quando tinham se... existiam pouquíssimos equipamentos de irrigação, então, podemos dizer que a irrigação se origina, né? Pela irrigação de sulcos, pela inundação, pois era apenas necessário aplicar água, né? Numa determinada área e deixar essa água por ação gravitacional umedecer todo o terreno. Bom, a aula de hoje nós vamos focar nos sistemas de irrigação por superfície e nos próximos módulos falar das particularidades dos outros sistemas. Mas, basicamente, isso evoluiu para aspersão, onde já houve a necessidade de equipamentos como bombas para pressurização dos aspersores. Você precisa pressurizar um bocal, uma determinada saída de água, para que ela quebre a gota d'água e, então, faça uma aspersão, né? Simulando uma chuva. Isso permitiu ter menos perda por percolação, né? Mas aí você tem perdas também por evaporação ao aspergir essa água na atmosfera, né? Se tiver em condições de muito vento ou ainda é umidade do ar muito baixa. Então, vejam que cada sistema tem uma particularidade e nós vamos falar de cada uma delas ao longo dessas aulas, tá? Bom, depois veio a irrigação localizada, o fato de você conseguir diminuir o volume de água utilizado, não necessariamente pela gotinha de água do microaspersor, do aspersor, e nós vamos falar do gotejador, nós vamos falar bastante sobre isso, tá? O que faz a irrigação localizada ser eficiente não é a gotinha da água, mas sim um manejo adequado, mas sim a localização da irrigação. Se você for, por exemplo, irrigar área total com gotejamento ou irrigar com aspersão, o cálculo da lâmina da água é o mesmo, porque quem demanda água é a planta e a planta vai demandar água, independente da forma que a água chegar até o sistema radicular dela, né? Para que ela possa absorver, ela vai demandar a mesma quantidade de água. Então, é claro que existem algumas particularidades aí sobre eficiência de aplicação, nós vamos falar de cada uma delas, tá? Bom, hoje fala-se muito em gotejamento enterrado ou subirrigação, né? Ou irrigação subsuperficial, cada um adota um termo que acha mais bonito ou mais tecnicamente correto, né? Mas basicamente está dentro da subirrigação, aí existem outras formas também de controle de lençol freático, bem menos comum, mas vamos falar um pouco sobre isso que entra na parte de drenagem também, né? Para falar sobre subirrigação, você usa muitos conhecimentos da drenagem agrícola. Bom, e aí, essa setinha voltando, é só para dizer o seguinte para vocês, isso não marca uma escala temporal, não significa que a irrigação por superfície é coisa do passado, depois passou para a expersão, não. Depende muito da particularidade de cada área, de qual é a cultura e é isso que nós queremos trazer nesse módulo e nos próximos para vocês, tá? Então, vamos iniciar falando da irrigação por superfície, que é dividida em sistemas de sulcos e inundação. Começaremos aí com essa foto que eu gosto de trazer, que eu acho um pouco engraçada, né? Mas então, quando eu era estudante, estava aí com um tênizinho branco na lavoura. O que eu estava fazendo aí? Bom, deixa eu me defender. Eu trago essa foto exatamente para mostrar isso para vocês. Isso era um domingo, tá? Nós estávamos visitando as áreas experimentais do campus, até por isso, aproveitando para fazer algumas fotos e tal. Essa é uma área experimental com sulcos, tá? Irrigação por sulcos. E por que que eu gosto de trazer essa foto, mesmo que alguns façam algumas piadinhas do professor aí, né? É porque, vejam, eu estou exatamente numa área de solo seco e ao lado ali, solo extremamente úmido. Tinha acabado de ser feita a irrigação por sulco, né? E por que que eu não estou afundando ali no barro, não estou sujando o pé, né? Então, essa foto é exatamente para mostrar isso para vocês. Irrigação por sulco feita corretamente, gente, é isso aqui, ó. Então, vou mostrar para vocês o porquê que não tem a necessidade de ter um sulco a cada entrelinha da cultura, tá? Bom, basicamente, então, é claro que nós sabemos que nós vamos ter uma evaporação maior, maior, aqui onde a entrelinha está úmida, e uma evaporação muito menor, onde a superfície do solo está seco. Nós já vimos numa aula anterior, onde nós falamos um pouco da relação solo-planta-atmosfera, frisando principalmente a questão que o solo é a interface entre a atmosfera e a umidade que está ali armazenada no solo. E que nós temos uma camada que o próprio solo, ele meio que se isola, né? Onde a evaporação diminui muito depois que essa camada de cerca de 3, 4 centímetros seca, porque muda de fase. Nós temos um modelo de HIIT, consagrado modelo de HIIT, que divide em fases de secamento do solo. Então, quando o solo está aqui, superfície totalmente úmida, né? Então, nesse caso, nós temos aqui, então, evaporação direta, né? Superfície úmida, tudo que está chegando de energia que é capaz de evaporar água, se eu tenho água disponível, então essa estará evaporando, essa água estará evaporando na proporção 1 para 1. Tudo que a atmosfera está requerendo de água, se ela tem disponível na superfície, ela estará retirando por evaporação, né? E aqui ao lado, nós já não temos aqui uma evaporação 1 para 1, porque eu não tenho umidade no solo, né? Então, vejam, eu poderia dizer que, se nós chegarmos ao ponto de essa entrelinha estar tão seca, que a transferência de água para a atmosfera está próxima de zero, então o fato de dividir a região em uma entrelinha sim, outra não, com suco, eu poderia dizer que eu estou reduzindo em 50% a perda por evaporação, né? Por que que eu começo por suco, gente? Porque um belo de um dia, um estudante, um colega, perguntou assim para mim, professor, os Estados Unidos, eles não são um pouco atrasados em irrigação? Porque, veja, nos Estados Unidos, nós ainda temos muitas áreas, ou grande porcentagem das áreas irrigadas é por suco, né? E veja bem que interessante, né? As maiores fábricas de pivô, que são grandes sistemas de aspersão, são norte-americanas, são dos Estados Unidos. E por que que lá eles ainda usam muito suco? Americano não é bobo, né? Não é à toa que ainda usam sucos. Por quê? Desde que projetado corretamente, manejado corretamente, ainda são sistemas eficientes. Veja que basta você fazer uma sistematização correta do terreno, você não tem a necessidade de grandes equipamentos, de grandes quantidades de equipamento na área, não é verdade? Então, economicamente pensando, é interessante, desde que o seu solo permita, desde que a topografia local permita, é claro, né? Mas, basicamente, então, fazendo o manejo correto, colocando os sucos numa entrelinha sim, na outra não, nós temos uma redução considerável da evaporação, né? Do que se fosse, por exemplo, a própria aspersão, que umedece 100% da superfície do solo, comparado com essa irrigação por suco aqui. Então, nós teríamos metade aqui apenas da perda de água por evaporação, da transição da água para a atmosfera, né? Do solo para a atmosfera. Então, nesse momento, eu poderia dizer, eu poderia fazer essa provocação aqui, que um sistema desse estaria tendo 50% de perda apenas quando comparado a uma aspersão convencional, né? Um sistema de aspersão. Bom, é claro, são várias as particularidades, mas outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que vejam que aqui já está sombreado, então, se você não tem energia chegando para evaporar, porque quando eu falo energia, vamos considerar aí velocidade do vento, radiação solar, temperatura. Então, à medida que o docel das plantas fecha, a evaporação também diminui muito, tá? Outra coisa, você utiliza o solo como um armazenador de água, e esse foi um assunto muito estudado na fase inicial desse nosso curso de irrigação. Vocês aprenderam a calcular a capacidade que o solo tem de armazenar água e transformar isso em volume, de volume para milímetros, de milímetro para volume e assim por diante. Então, conhecendo a capacidade que o solo tem de armazenar água, você vai umedecer esse solo com uma frequência um pouco menor. Então, você vai irrigar para encher o solo de água, ou seja, elevar a umidade do solo à sua capacidade de campo ou próximo disso, fazendo com que o intervalo entre uma irrigação e outra seja menor. Ou seja, você não vai ficar umedecendo a superfície do solo com alta frequência. Então, você também, ao longo de um ciclo, você diminui as perdas por evaporação, tá? Então, são sistemas, sim, muito interessantes ainda, tá, gente? Não pensem que essa é uma irrigação arcaica. Bom, basicamente explicando para vocês o porquê que eu posso ter um suco a cada fileira, né, pulando uma fileira de plantas, uma sim, outra não. Basicamente, gente, a ideia é que a água infiltre no solo. E ao infiltrar, ela vai infiltrar tanto na vertical como na horizontal. Então, a ideia é que você projete esse suco, projete o tempo de oportunidade, vou falar um pouquinho mais disso para vocês, são alguns termos usados nos projetos de irrigação por inundação, tá? No caso, desculpe, por sucos, né? Então, o tempo de oportunidade de água infiltrar. Conhecendo o seu solo, né, então você faz um estudo desse solo, determina a velocidade de infiltração. Existem vários métodos, né, infiltrômetros de suco, enfim. Conhecendo o solo, então você vai poder dizer qual é o tempo que essa água precisa ficar dentro do suco, ou seja, que ele precisa ficar cheio de água para que essa água consiga umedecer todo o volume de raízes. Agora, é claro, sempre teremos um pouco de perda, né, gente? Para que essa água consiga infiltrar lateralmente, ela também vai filtrar em profundidade. Então, a distância da entrelinha, não dá para irrigar, por exemplo, o citros com suco no meio da entrelinha, né? Se não, para a água chegar a 5 metros de raio, praticamente 5 metros de distância lateral, né? Imagine qual é a profundidade que essa água já infiltrou. A perda seria muito grande. Então, é claro que tudo isso tem que ser considerado no projeto, tá? O próprio espaçamento e sempre teremos um pouquinho de perda por percolação, né? Bom, então, é lógico que o tipo de solo é muito importante aqui, né, gente? Tipo de solo, nós não vamos conseguir fazer irrigação assim com solos arenosos, não é? Mas é lógico que isso está relacionado a uma série de fatores. Aqui mostrando para vocês, ó, uma foto minha tirada nessa área experimental da Universidade da Califórnia, né, a UC Davis, né, o Campus Davis, na Califórnia. E aqui, então, você olha a superfície do solo, chega até a estar trincado o solo, rachado, parece aquele sertão, né, aquele solo do nordeste brasileiro em regiões secas. Na verdade, essa formação é comum em solos que têm muita argila, né? Então, a argila, vocês sabem, ela expande e contrai quando está úmida, né? Então, desagrega o solo e, com isso, você tem esse solo trincado, mas isso é só na superfície, por baixo está úmido, tá? Então, às vezes, é assim, é até característico de solos argilosos e para fazer irrigação nos sucos é preciso ter solos consideravelmente argilosos, né? Com a textura argilosa é considerável. E aí, é comum você ter o solo na superfície secando, que parece que a planta não vai sobreviver, mas, na verdade, a planta está usando o solo como um armazenador de água. Essa água está armazenada nos poros do solo em profundidade e as raízes estão acessando essa umidade. E na zona de transferência do solo para a atmosfera, você não tem umidade. A água está armazenada no solo em profundidade. Claro, profundidade do sistema radicular, né? Então, aqui mais algumas imagens. Esse aqui é um lisímetro. Já falamos nos módulos anteriores sobre lisímetros. Então, agora vocês já sabem o que é um lisímetro de pesagem, não um lisímetro de precisão. Só para mostrar, então, como era feito aqui um controle, uma área experimental, é onde você tem a irrigação por suco num experimento de pesquisa, tanto fora como dentro do lisímetro. Então, lógico, o lisímetro, como ele tem os dois tanques, não teria como a água passar do suco externo para dentro do lisímetro. Então, tudo isso é medido, né? Então, aí muita pesquisa para chegar nesses cálculos, né? Bom, e aqui, como eu disse, nós não vamos fazer o projeto de suco. Não é ideia dessa aula. A ideia dessa aula é mostrar os aspectos gerais, tá? Senão, nós vamos fazer uma aula só de projeto de suco. Então, não vou mostrar aqui pações e tudo mais, mas mostrar os principais fatores que são importantes levar em conta quando se fala em suco. Primeiro aqui, a frente de avanço, essa é a principal, tá, gente? É claro que existe uma equação para calculá-la, né? Em função do tempo e tudo mais. Mas aqui eu vou explicar para vocês, basicamente, o que seria essa frente de avanço. Imaginem que a água, então, está chegando por essa tubulação. Vou falar um pouquinho mais dessa tubulação já já. E aí, então, nós temos um avanço, um tempo que essa água vai demorar para chegar até lá no final. Uma característica da irrigação por superfície, esse é o nome, porque tanto os sucos como inundação, você depende de um pouquinho de declividade para que a água percorra o caminho dela. Se for totalmente no nível, você não tem uma bomba empurrando essa água dentro do suco. Então, a água vai por declividade. Se for um terreno com muita declividade, você corre o risco de, em épocas de chuva, ou uma chuva de alta intensidade, que o pessoal vulgo fala, uma chuva pesada, uma chuva de alta intensidade, você corre o risco de erodir todo o seu solo, criar vossorocas nesses sucos. Então, há um cuidado muito especial em fazer esses sucos no sentido do declive, mas depende muito da declividade. Então, é preciso respeitar uma velocidade máxima não erosiva. Esse é o termo. Então, cada solo, cada textura do solo, cada tipo de solo tem uma velocidade máxima da água não erosiva. Então, a declividade do suco vai respeitar um sentido dentro da área que não tenha uma declividade tão acentuada a ponto da velocidade da água passar da máxima não erosiva. E como que isso é calculado? Bom, então você vai definir qual é o sentido de plantio, qual é o sentido dos sucos, em função da declividade da sua área. Em nível, não dá, porque a água não percorre o suco, mas totalmente no sentido do desnível, você poderia erodir toda a sua área. Então, você precisa achar um ângulo na sua área que vá te dar uma declividade para esse tipo de solo que você tem e alcançar a velocidade que você pretende no sul. Bom, isso, então, está totalmente relacionado com a frente de avanço. Ou seja, isso depende do quê? Da vazão, né? Se eu colocar uma vazão muito alta, já falamos, então, da declividade do suco, do sentido em que você vai colocar os sucos na sua área, né? Respeitando uma declividade máxima não... que dê uma velocidade máxima não erosiva. Bom, tendo já feito os sucos, se eu colocar uma vazão muito alta, pensando, ah, eu quero que a água chegue logo ao final do suco. Se a vazão for muito alta, lembrem, nós não temos uma bomba empurrando essa água no suco, é apenas pela ação gravitacional que essa água vai descendo ao longo do suco. Então, se eu colocar uma vazão muito grande, o suco vai transbordar. Ao invés da água chegar no final do suco, ele vai transbordar para as laterais aqui, para a próxima linha, né? E nós não temos, então, um projeto adequado. E se a vazão for muito baixa, a água nunca vai chegar lá no final, ela só vai infiltrar local ali, naquele início do suco, né? Então, tudo isso é calculado, tá, gente? Engana-se quem pensa que irrigação por sucos é uma coisa muito simples. Existe todo um conhecimento técnico para você fazer uma irrigação por sucos com eficiência, com qualidade. É claro que a VIB, ela é importante. Vejam, então, se você coloca um tempo de avanço, uma frente de avanço com um tempo muito pequeno, você terá muita infiltração no início do suco e pouca irrigação no final, pouca infiltração no final. E a ideia desse tipo de irrigação é que ela infiltre no solo, não é isso? Que a água infiltre no solo e fique armazenada. Bom, eu fiz um esquema aqui, claro que está fora de escala, mas só para a gente imaginar, então, o suco olhando, né, num perfil lateral. Ele precisa ter um pouco de declividade, né, representado pelo nosso I aqui em porcento, para que a água possa descer, percorrer o suco. E aí você tem a frente de avanço. Concordam comigo que se eu continuo colocando água nesse suco e a frente de avanço, ela vai demorando para chegar até o fim, então nós teremos infiltração maior no início do suco e aí vai ficando menor ao longo da frente de avanço, né? Bom, então, gente, aqui que está um dos detalhes da irrigação por suco. Nós não vamos esperar a água, essa vazão, esse volume de água chegar ao fim para fechar, para interromper o abastecimento desse suco. Não. Então, se o suco está cheio de água, parte dela está infiltrando, mas eu tenho uma determinada velocidade dessa água percorrendo o suco, nós vamos, num determinado momento, fechar o abastecimento desse suco. Para que esse excesso de água que está percorrendo o suco, está descendo pelo suco, termine de irrigar a próxima metade ou o próximo um quarto do suco. É claro que isso tudo entra nos cálculos que eu disse para vocês dos projetos, tá? A aula de hoje são só os aspectos gerais. Bom, então vejam o quê? Ao fechar a irrigação no início do suco, aquele excesso de água vai continuar descendo, né? Então, com isso, nós temos aqui uma... O início do suco interrompe a infiltração, não tem mais água para infiltrar. Depois, eu ainda vou tendo essa linha que vai terminando de infiltrar a água, né? Então, à medida que a água vai descendo, ela vai terminando, digamos que, de compensar aquela quantidade de água que tinha infiltrado a menos, né? Então, basicamente, é assim que nós conseguimos ter um umedecimento mais uniforme de todo o perfil do suco, interrompendo o abastecimento do suco, ou seja, a vazão dele, antes que a água chegue no final do suco, né? Para que esse excesso de água faça a irrigação, faça o umedecimento e nós tenhamos, então, não um perfil triangular onde irriga-se muito, nem filtra muita água no início do suco e pouca no final. É assim que, por isso, é importante buscar os cálculos de frente e de avanço, conhecendo a VIB do solo, a velocidade que essa água vai percorrer o suco e tudo mais. O tempo de oportunidade, então, na irrigação por sucos, é chamado de tempo de oportunidade, o tempo em que a água tem para infiltrar o solo. A VIB do solo, que nós fazemos um ensaio para descobri-la, né? Um ensaio com infiltrômetros, nada mais é do que a quantidade de milímetros por hora que o solo tem capacidade de receber de água. Então, se eu sei quantos milímetros por hora o solo recebe, e lembra que VIB é com o solo saturado, um infiltrômetro cheio de água, no momento que a velocidade da água estabilizou, já falamos disso em módulos anteriores, então, no momento em que eu, vamos supor que eu queira aplicar 20 milímetros de água apenas, se eu tenho conhecimento da minha VIB, de quantos milímetros por hora infiltra, eu vou saber quantos minutos eu preciso oferecer de água em condições de saturação na superfície, na água infiltrando livremente, quantos minutos essa água precisa ficar disponível infiltrando. e aí, então, sabendo qual é a capacidade em milímetro por hora que o solo tem de receber água e sabendo quantos milímetros eu quero irrigar, basta, então, determinar o tempo em que eu quero que o suco fique cheio de água para dar a oportunidade do solo de recebê-la. Por isso, chamado de tempo de oportunidade. Então, vejam como está tudo relacionado. Frente de avanço, tempo de oportunidade, VIB, né? Velocidade da água ao longo do suco e a velocidade da água ao longo do suco está diretamente relacionada com a declividade dele, né? Porque essa água percorre o suco apenas em função da ação gravitacional. Então, basicamente, com tudo isso nós conseguimos ter um projeto de sucos com uma certa eficiência, tá? Bom, olhando de cima agora, então, basicamente, nós temos um rio ou um reservatório, uma moto ou bomba que manda água para os nossos sucos em nossa área. Se nós considerarmos que a água chega primeiro aqui no primeiro suco, então, vamos pensar que nós temos diferentes frentes de avanço aqui ao longo desse sistema, né? Essa água poderia chegar por tubo janelado, por sistemas de canais com hidrantes, com sifões, nós vamos, eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas sobre isso, mas só para a gente pensar agora num croquis, olhando de cima, né? Basicamente, gente, por mais que você calcule corretamente a frente de avanço, tempo de oportunidade e tudo mais da irrigação por sucos, sempre nós teremos um pouquinho de excesso no final do suco. Não tem como a água chegar no final do suco e infiltrar toda certinho, né? Tem uma certa declividade, você aplica um determinado volume, interrompe o abastecimento desse suco, mas sempre vai ter um pouquinho de final de excesso de água lá no final do suco que vai treinar para algum lugar. Bom, antigamente era comum até esse excesso de água voltar para o rio ou voltar para qualquer área, mas uma das formas da irrigação por suco se tornar um pouco mais eficiente e lembrem-se que sempre haverá um pouco de carreamento de solo, de resíduos, de fertilizantes junto com essa água, né? Então, uma das maneiras aqui de tornar esses sistemas mais eficientes é não deixar essa água voltar para o rio e sim ter um reservatório no final dessa área que rebombeia. Então, você tem uma motobomba menor que manda de volta essa água para o teu sistema. Então, é quase que um circuito como se fosse uma hidroponia, mas nesse caso não é fechado porque a água está infiltrando no solo, ela não está apenas passando pelo suco, né? Mas o excesso volta como se fosse um sistema de hidroponia, né? Interessante, né? Então, é uma maneira de deixar um pouco mais eficiente o sistema. Voltando agora para o nosso tubo janelado, gente, então está lá olhando de perto, o tubo janelado é comum você regular essas janelinhas com diferentes aberturas. Por quê? No início, isso vocês vão lembrar da hidráulica, no início de uma linha a pressão sempre vai ser maior, né? Se a linha está em nível ou se está em aclívio, ela é sempre maior. A única forma da pressão ser maior no final da linha é se a linha estiver em declive, né? Descendo. Mesmo assim, ainda tem algumas particularidades que dependem muito da intensidade do declive, tá? Então, vamos pensar em nível, até porque estamos falando de irrigação por superfície, onde a declividade é muito pequena, tem que ser pouco acentuada para não passar das velocidades máximas não erosivas como já discutido aqui anteriormente. Bom, gente, então o tubo janelado é comum que no início do tubo você vai ter a janelinha mais fechada porque a pressão é maior, no final do tubo você vai ter a janelinha mais aberta porque a pressão é menor. Então, regulando a abertura dessas janelas você vai ter a mesma vazão em cada janela, mesmo ao longo do tubo janelado ele tendo pressões diferentes. Então, o tubo janelado, essa janelinha que você regula a abertura dela, basicamente é para regular, compensar essa variação de pressão dando a cada sopa a mesma vazão e assim o mesmo tempo de irrigação, o mesmo tempo de oportunidade e tudo que nós falamos aqui anteriormente. Bom, agora, imaginem de onde nós chegamos essa tecnologia, de onde nós chegamos nesse tubo janelado, de onde evoluiu? Gente, imaginem então que a irrigação por sucos e talvez quando nós começamos esse assunto na aula de hoje muitos pensaram nossa, mas irrigação por sucos é uma coisa tão arcaica? Talvez estivesse imaginando coisas como essa do passado, né? Uma irrigação totalmente excessiva, muitas perdas de água por percolação, por infiltração, enfim. Então, não é disso que nós estamos falando, mas basicamente evoluiu por causa dessas grandes perdas, né? Bom, uma primeira evolução talvez foi o uso de sifão, né? Então você coloca, lembra do princípio da hidráulica, um tubo U, enche ele de água, né? Isso faz a escorva dele, enche ele de água, tira todo o ar, fecha as duas pontas, coloca uma ponta dentro da água e outra num nível um pouquinho abaixo da água, tendo o nível da ponta que vai ficar drenando a água, tendo vazão pra fora do suco, um pouco abaixo do nível da água você tem uma escorva, né? Você tem uma vazão, sem necessidade bomba. Então é isso que essas mangueiras aqui estão mostrando pra vocês. Mesmo assim ainda é uma área que tem muita perda de água nesse canal. Esse canal que chega aqui ele é de terra, então tem bastante perda por infiltração, por percolação nele, né? Bom, aí alguns casos de canais impermeabilizados, nesse caso pode ser com concreto, pode ser com com manta de polietileno, enfim, lona, pra alguns que prefiram chamar de lona, né? Mas basicamente a ideia é impermeabilizar pra reduzir a perda e aí então cada sifão abastecendo um suco de plantio aqui, né? Bom, ou ainda chegando a esse ponto com tubos janelados, né? E ainda o uso aqui, ó, vejam, de um plástico pra evitar uma erosão no início do suco, né? A água caindo ali, então, veja, colocando ainda o tubo levemente virado pra cima pra que a água, principalmente nas janelas onde a água chega com mais pressão, pra que essa água não faça erosão no solo. Então, o tubo levemente virado pra cima pra reduzir a força com que a água cai no solo e ainda um plástico aí no início do suco pra reduzir a erosividade nesse início, tá? Bom, aqui também são fotos minhas, fotos numa fazenda na Califórnia também, uma fazenda muito interessante onde tem um hidrante em cada início de linha e aqui culturas perenes, né, gente? Aqui, se não me engano, era pêssego, tá? Então, irrigando dos dois lados aí você pensa assim, nossa, mas é muita perda de água. E eu quero chamar atenção de vocês pro seguinte, será que esse sistema tem baixa eficiência? Será que tem muita perda de água? Se você imaginar que essa irrigação que tá sendo feita aqui, ela não é tão frequente, a frequência dela não é tão alta, ou seja, tudo bem, você tá fazendo essa inundação, mas essa quantidade de água, ela é calculada para entrar no volume de solo, para infiltrar num volume de solo até a profundidade do sistema radicular dessa cultura, um metro, um metro e meio, não mais do que isso. E a cultura não vai transpirar toda essa água de uma vez, né? Então, você umedeceu, um metro e meio de solo é um grande volume de água e lembramos que a quantidade de água que sai das plantas ela é proporcional para as plantas, né? Ela é praticamente a mesma porque quem determina a retirada de água é a atmosfera. Então, se eu tenho uma lavoura de pêssego ou eu tenho uma lavoura de soja, embora o padrão da cultura do tamanho é consideravelmente diferente, né? Nós temos aí soja com 70, 80 centímetros de altura uma árvore como essa aqui de pêssego chegando aí aos seus 3, 4 metros de altura mas não é a altura da planta é a superfície que importa, né? Então, uma superfície vegetada não importa se é pêssego ou se é soja a taxa de transferência para a atmosfera desde que se tenha umidade no solo é a mesma. Se uma lavoura de soja e uma lavoura de pêssego tiver a mesma umidade no solo naquela região a taxa de transferência para a atmosfera vai ser praticamente a mesma. Claro, existe o Kc cada cultura tem um Kc mas a variação é muito pequena desde que sejam culturas que cobrem uma superfície inteira então nós podemos considerar que a evapotranspiração é semelhante, né? Bom, então voltando aqui para esse exemplo então você faz um umedecimento uma saturação na superfície porém essa água vai infiltrar até a profundidade efetiva do sistema radicular dessa cultura essa água vai ficar armazenada e você vai demorar muitas semanas para voltar a fazer uma irrigação nesse ponto então o ponto de transferência que seriam as perdas de água por evaporação que é aquela camadinha superficial do solo ela não vai ficar sendo umedecida com alta frequência então uma vez que a água está guardada no solo está protegida armazenada você só perde a água por evaporação naquela superfície então claro é preciso ser calculado a frente de avanço o tempo de oportunidade para que não se tenha perda por percolação para que você não umedeça além do sistema radicular mas o que eu quero mostrar é que esses sistemas também tem a sua eficiência desde que manejados corretamente ok então aqui mais uma foto mostrando para vocês e lembrando também que são áreas sombreadas também tem essa questão de redução da evaporação direta aqui são hidrantes onde claro para que você tenha acesso com máquinas para fazer controle enfim controle químico ou mesmo colheita manutenção da área então você não poderia ter tubos sobre a superfície do solo então vem tudo enterrado cada início de linha tem o seu hidrante aqui e dessa maneira então é feita a irrigação por sulcos nesse caso né bom é claro gente que para tudo isso ser possível nós temos que ter sistematização do terreno imaginem que você vai fazer sulcos numa região em que tem uma certa depressão o solo em algum ponto tem uma depressão aquela depressão vai alagar né então é preciso ter um solo com sistematização e aí claro existem várias máquinas né que fazem essa sistematização isso os sulcos podem ser em contorno acompanhando as linhas né o contorno do terreno como podem ser aí em linha reta desde que você faça a completa sistematização tá o nível de sistematização vai depender do solo se ele é muito acidentado e da topografia local bom poderíamos destacar então algumas vantagens e desvantagens são inúmeras né vantagens e desvantagens que depende muito do ponto de vista das comparações que estamos fazendo mas basicamente então vou falar aqui pra vocês algumas das principais vantagens de irrigação por superfície utilizando sulcos né então menor custo com material né você não vai ter tubulações linhas laterais espalhadas na área toda isso também é melhora o manejo né com máquinas ou enfim você não tem tanto material na área atrapalhando né o tráfego tráfego aplica água diretamente no solo então essa também é uma vantagem não asperge pequenas gotas pra atmosfera onde se você for irrigar numa região muito de clima muito seco por exemplo o ar muito seco ao asperger gotas pequenas pra atmosfera essa gota evapora rapidamente então você tem altas perdas por evaporação ao asperger essa água então como você aplica diretamente no solo tem também essa vantagem né e não há o molhamento das plantas isso é muito interessante porque poderia favorecer doenças algumas culturas tem uma resposta boa quando você molha a planta como um todo isso é bom e outras não algumas culturas algumas espécies se você ficar fazendo umedecimento do docel com frequência você terá um grande problema com pragas e doenças tá então uma das vantagens de aplicar água diretamente no solo e não molhar a planta né bom desvantagens alto custo para sistematização do terreno então embora você não tenha custo muito custo com material né canos enfim basicamente uma motobomba para jogar água até o início da área bombear recalcar água até o início da área e depois ela vai perder climidade mas tem esse alto custo para sistematização agora esse alto custo também é relativo porque depende muito da se a tua área é muito acidentada ou não se é uma área com muita declividade ou não e se você vai optar por fazer sucos em contorno ou em linha reta né então tudo isso vai influenciar aí na sistematização do terreno na terra planagem digamos assim da sua área perdas de água por percolação é praticamente impossível por mais que você calcule corretamente o tempo de oportunidade a frente de avanço você sempre terá um pouco de perda por percolação né e a necessidade de altas vazões disponíveis bom geralmente o volume de água pelo tempo a vazão necessária para sucos é maior do que gotejamento é maior do que aspersão é claro que você pode setorizar assim como os outros sistemas você pode dividir em setores e irrigar se quiser um sulco por vez é possível então uma única motobomba irrigando um sulco por vez é claro que aí você tem a necessidade de grande mão de obra né mas se você quiser irrigar vários sulcos de uma vez só então a motobomba vai ter que ter uma capacidade de vazão mais alta né como nós falamos o tempo de oportunidade o tempo da frente de avanço no sulco se ele for pequeno demais infiltra água demais no início então você vai ter percolação irrigando com excesso no início e falta no final agora se a vazão também for muito alta aí você pode ter problemas com a inundação do sulco erosão enfim tudo isso tem que estar combinado né todos esses fatores tem que se combinar agora nós vamos falar um pouco ainda sobre irrigação por superfície mas na modalidade de inundação basicamente gente inundação é para arroz né por quê porque o arroz é uma das culturas agronômicas é a única que tem a erênquima que tem a capacidade de trazer o oxigênio do ar levar para as raízes e translocar entre a planta mas a maioria das plantas precisa de aeração no sistema radicular então eu falo assim agronomicamente falando ou culturas de interesse agronômicas praticamente é só arroz que nós não estamos falando aqui de algumas espécies aquáticas que também pode ter um interesse comercial mas nós vamos dizer que de maneira geral nós estamos falando de inundação para arroz né bom então basicamente nós temos a divisão em tabuleiros o tamanho tabuleiro depende também da topografia local e coloquei taipas aí porque isso é claro que é um regionalismo depende muito de região para região geralmente é chamado de taipas no Brasil as taipas seriam morros de terra para poder como se fossem degraus né você poder encher um tabuleiro com água estabelecendo uma determinada lâmina geralmente em torno de 7 centímetros tá onde você vai inundar a área inteira e mantê-la inundada tá então as taipas são para que você possa separar em tabuleiros como se fossem degraus né porque nenhuma região é 100% em nível né então a própria inundação também precisa de uma pequena declividade que é para a água passar de um tabuleiro para o outro vejam então aqui um exemplo dos tabuleiros feitos acompanhando os contornos do terreno as curvas de nível do terreno né então lembrando curva de nível é uma linha imaginária que demarca o nível né e aqui um exemplo então das taipas né ou desses pequenos terraços aí então permitindo que você controle a a lâmina em cada tabuleiro desse e aí um exemplo para regiões mais acidentadas isso é muito comum na Ásia né plantações de arroz aí até em costas de morro onde você claro vai ter tabuleiros menores porque é mais acidentado é como se fossem degraus na montanha né aí claro existem várias máquinas que fazem essas taipas né e aqui um exemplo mostrando então a inundação de grandes áreas essa também é uma área da Universidade da Califórnia tá uma grande área de irrigação por inundação em arroz é claro que a evaporação vai ser muito grande aqui no início imagina você não tem a cobertura com arroz ainda então essa água está evaporando na proporção um para um tudo que a atmosfera está requerendo de água está evaporando e você que está abastecendo esses tabuleiros com água ou seja a sua motobomba terá que ter uma capacidade de além de inundar essa área manter a lâmina então como eu disse nós não vamos calcular essas lâminas hoje nesse módulo porque o cálculo envolve uma aula só disso né o projeto em si aqui nós vamos falar das particularidades então você basicamente você precisa de uma motobomba de alta vazão que é para fazer a inundação da área então imaginem para encher um tabuleiro supondo vamos arredondar para uma lâmina de 10 centímetros para ficar mais fácil fazer de cabeça um hectare são 10 mil metros quadrados 10 mil metros quadrados por 10 centímetros de altura então de água nós queremos manter uma lâmina de 10 centímetros de água quanto que isso daria de volume só para ficar inundado fora o que está perdendo por percolação pela VIB do solo e fora o que está perdendo por evaporação façam essa conta então 10 mil metros quadrados um hectare por 0 10 metros que é 10 centímetros então mil metros cúbicos mil metros cúbicos um milhão de litros um milhão de litros por hectare só para manter a lâmina de 10 centímetros fora o que infiltra porque o solo na inundação sempre nós teremos infiltração não tem como é claro que as regiões de inundação são exigentes em tipo de solo é necessário ter um solo com alto teor de argila existem alguns manejos como a formação proposital de um pé de grade então você compacta a área e depois desagrega apenas a superfície onde estará o sistema radicular do arroz esse pé de grade então vai formar uma camada compactada que reduz a perda por infiltração reduz a velocidade de infiltração mas nunca vai conseguir reduzir a zero então são procurados solos específicos para conseguir fazer esse tipo de irrigação para reduzir as perdas por infiltração por percolação imaginem a infiltração vai ser contínua visto que a área fica continuamente inundada então é comum usar uma bomba de maior vazão para encher esses tabuleiros num tempo não tão alto isso claro vai depender da dinâmica da fazenda qual é o tempo que eu tenho para inundar toda a área então a capacidade da bomba vai depender disso mas depois que a cultura se estabelece gente a quantidade de radiação que chega na lâmina de água era muito pequena e o vento também sobre a superfície da água é pequena porque essa área está inundada mas você só vê a superfície vegetada o arroz cresceu a lâmina de água está lá embaixo então está sombreada a água está sombreada o ar o vento não chega a passar o efeito aerodinâmico do vento ele é só sobre a superfície das plantas e não diretamente a lâmina de água então tem uma série de questões que basicamente depois de uma área inundada a tua vazão para manter o sistema operando é praticamente a soma da VIB a quantidade de água que infiltra em milímetros por hora e a evaporação ou evapotranspiração nesse caso aqui que já tem a área foliar que já tem o docel das plantas então basicamente é somar a evapotranspiração o que está perdendo para cima mais o que está perdendo naturalmente para baixo por infiltração a soma disso transformada em volume de água pelo tamanho da sua área é a vazão que a tua motobomba tem que ter para manter o sistema que geralmente é uma vazão bem mais baixa do que a vazão de enchimento dos tabuleiros e aí claro de um tabuleiro para outro entre as taipas geralmente você tem umas pequenas comportas que permite você regular o nível de água dos tabuleiros ou mesmo esvaziá-los no final bom gente e aqui está um dos problemas da irrigação por inundação imaginem que essa área recebeu fertilizantes essa área recebeu vários tratamentos químicos que deixam resíduos quando você finaliza um ciclo você precisa entrar colhendo aqui por mais que você entre com uma colhedora preparada para áreas de solo saturado você vai retirar a água para poder colher então esse excesso de água que você drena geralmente é um volume tão grande imagina em um milhão de litros por hectare se considerarmos 10 centímetros de altura de lâmina bom então um milhão em cada hectare vai drenar para onde? para dentro dos rios e geralmente essa água vai carregada de matéria orgânica carregada de resíduos químicos que acabam dando problema nos rios então às vezes a gente fala assim que um dos grandes problemas da irrigação é esse tipo de manejo embora a irrigação por inundação ela é necessária a produção do arroz é praticamente a grande maioria dele ainda por inundação hoje em dia tem-se melhorado variedades para produzir arroz de terras altas que o pessoal fala arroz no cerrado arroz por irrigação por aspersão mas ainda sabemos que ainda existe essa realidade vai existir por muito tempo e claro alguns produtores são mais conscientes utilizam menos defensivos ou utilizam produtos que não são agressivos ou fazem controles biológicos enfim tudo isso que nós temos que levar em conta mas basicamente há um excesso de água que por ser um volume muito grande você não consegue fazer um tratamento dessa água para derrubá-la ao rio isso é claro vai depender do tamanho da área mas geralmente então nós temos essas dificuldades quando falamos em irrigação por inundação e para fechar então como nós falamos basicamente nós precisamos conhecer a VIB e a evapotranspiração então nós temos aí para manter essa área durante todo o ciclo irrigada a vazão da nossa motobomba basicamente é a soma do que perde para cima o que perde para baixo e sempre teremos uma pequena vazão uma sobra digamos assim de vazão que é uma água que passa de um tabuleiro para o outro e é necessário ter essa movimentação de água ao longo dos seus tabuleiros então nós não vamos entrar hoje em maiores detalhes porque isso tudo estará nos projetos mas para finalizar então mostrando aí que inundação pode ser tanto em área plana em área de baixa declividade ou pouco acidentado como também nas impostas muito comum então aí em países asiáticos no Chile enfim algumas regiões montanhosas e basicamente então tentando trazer algumas vantagens e desvantagens lembrando que são muitos fatores para serem levados em conta mas basicamente nós temos então como vantagem da inundação o menor custo de material é claro imaginem praticamente apenas uma motobomba recalcando água para dentro de um tabuleiro depois não tem mais equipamento nenhum de irrigação pouquíssima necessidade de mão de obra para manejo da irrigação porque você inunda um tabuleiro com uma motobomba e uma mangueira depois é só controlar o nível da água entre um tabuleiro e outro nas comportas controle de plantas daninhas é uma vantagem interessante como as outras plantas não suportam a condição de inundação apenas o arroz então nós praticamente não temos planta daninha isso também reduz a necessidade de produtos químicos no controle de herbicidas então hoje o maior problema digamos assim visto como daninha na cultura do arroz inundado é o arroz vermelho porque ele é arroz mas ninguém quer um arroz branco com alguns grãos de arroz vermelho no meio então o arroz vermelho ele acaba nascendo também junto ao arroz branco e aí então é considerado daninha porque um arroz tipo 1 é um arroz branquinho e não pode ter mistura então há uma certa dificuldade desse controle porque ele também é arroz então não tem um herbicida seletivo para matar apenas essa espécie de arroz que é vermelho então esse é um grande problema tem que ser manejado com muito cuidado para você não ter uma infestação da área e desvantagens alto custo para a sistematização do terreno ainda maior do que o sulcos o sulcos você ainda consegue fazer em contornos mas a inundação mesmo que você faça como eu mostrei em algumas imagens de encostas que é acompanhando o contorno do terreno ainda assim você precisa fazer uma terraplanagem em degraus degraus e fazer as taipas que são aqueles morrinhos de terra para evitar que a água transborde de um dique para o outro as perdas de água por perpolação que são inevitáveis por mais que você trabalhe um pé de grade forçando uma camada compactada mesmo assim você continuará tendo perdas por perpolação e a poluição dos rios no momento de esvaziar os tabuleiros que eu acho que é uma das mais graves ainda porque como o volume de água é muito grande a ser drenado dificilmente você teria como ter um sistema de tratamento ou decantação enfim um tipo de tratamento dessa água que geralmente vai inviabilizar lembrando que existem grandes fazendas de produção com irrigação inundada mas geralmente são pequenos e médios produtores então se o produtor já opta por esse tipo de irrigação que tem um investimento um pouco mais baixo geralmente vai inviabilizar para esse se ele tiver que construir um sistema de lagoas para fazer o tratamento desse grande volume de água antes de devolvê-lo ao rio então isso leva os resíduos químicos da área para o rio e geralmente criam aí alguns problemas então isso tem que ser levado em conta também né né e aí e aí